Banco Nacional Comércio Timor-Leste BNCTL Sucursal Manatuto foi apoio a ir à necessidade básica da família Tolonulo Resingualu e apoio ao administrativo Manatuto Vila. Zerente BNCTL Sucursal Manatuto, Lucas Manuel da Silva Rateten, apoio referendo a ação caritativa, o de Tulum Família Bitlike, no vulnerável e a implementação em estado de emergência. Zerente nem afirma beneficiário do apoio referendo baseado a dados identifica que a equipa técnico BNCTL é muito com a autoridade do suco. Zerente BNCTL Sucursal Manatuto Administrativo Manatuto Vila, Caspar Rendeig da Silva, representa a autoridade. No beneficiário, a todos sentimento aprecia, não agradece o apoio referendo, o de facilita a necessidade da família e a situação em estado de emergência. O estado de emergência é uma barra que é a situação vulnerável. Também é que o obrigado barra que não agradece o que é. O bom é que o gerente BNCTL, nossos funcionários tomam, espero que a gente tenha uma roma que sejarei graça ou a nossa ação caridade, que é uma híria que não é o que precisa de ter. O que é que o mal é o que 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 é. O que é 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 o que é. Entretanto, o apoio é necessário base que o refere, composto roce e fós, minas, supermí, sussubén, café, masmídia, inclui homo no sabão. Enquanto o processo de distribuição para o apoio da Cne, parte e equipa diretamente, lori para definificar o sinal da residência. Manatuto, França da Cochimenez, RTTL.